Salve rapaziada, começando mais um vídeo do canal e dessa vez vocês vão ver o Mar, o Marcelinho, Marcelinho em dia de corrida e mano, que loucura Que loucura Que cuidado Rapaziada, se liga no cuidado do Neumar, o Dorico ali, os moleques Hoje não lavamos, temos uma carência gigante de água e a dificuldade aqui na etapa, não só eu como todo mundo do boxe aí Então optamos por não lavar porque chega em cima da hora, acaba a água, não temos energia e acabou com tudo Então optamos de não lavar e vamos assim, seja o que Deus quiser Bravo Bravo Isso que eu levo Abraçando aqui Agora Gibão E bora giba E vamos simbora galera Chega deixando o like, se inscrevendo no canal Vamos que vamos Mano, esse é um vídeo muito massa de estar se fazendo, aqui tem a galera levando as motos Marcelinho, que é uma promessa do motocross brasileiro Vem de uma temporada grande nos Estados Unidos, teve destaque no Loreta Entre outras corridas, campeonatos regionais lá Enfim, pra quem conhece o esporte aí sabe do potencial dele De tudo que ele é capaz e do show que ele vai dar nessa etapa Então chega deixando o like, se inscrevendo no canal Vou mostrar pra vocês passo a passo, desde quando ele sai até a chegada Ih, então Molhada Chegou Agora vai colocar o transponder aqui Colocando o transponder na moda do Vitor Borba Vitor Hugo Colocando aqui Colocando aqui Colocando videoc Driving Melhor Colocando criando Mike Colocando Mike Alors которые they are Por exemplo Nov demais Vitor Cont爱 Vitor Od Vitor 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 Enfim Vitor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É, tem que ir, né? Momento de muita atenção, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí que vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na segunda fila, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí vem ele, rapaziada. Se liga só quem vem puxando a fila. Olha quem vem aí, galera. Se liga. Olha o Otavinho. Olha quem vem, galera. O Otavinho. Chama, filho. Olha o segundo, Miguel. O Otavinho. O Leodorinho acabou falhando. Vai ter que fazer prova de recuperação. Sai ali na quinta colocação. Perdeu a primeira, foi pra quinta. Olha o pau pegando aqui, rapaziada. Olha o Leodorinho. Tá com o Otavinho. Tá com o Otavinho. Meu Deus. Que loucura, rapaziada. Vamos ver se tem muita diferença. Frank e a Vecca, que é o terceiro, já vai descer aqui no decidão. Em quarto, tá o Bresola. Bresola não, Leodorico. O Bresola tá em segundo. Acho que essa é a minha primeira função agora. Aí, o Leodorico aí. Um pouquinho de diferença. O Otavinho, o Leodorico tá falhando demais, demais. Frank e a Vecca tá ali em terceiro, errou. Vamos! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro